Mais de 115 mil postos de saúde vão estar mobilizados amanhã para vacinar as crianças. Nessa segunda etapa, a meta é imunizar 14 milhões e 600 mil crianças. A vacina não dói, são duas gotinhas que ajudam a combater a doença. Não há contraindicações, mas a recomendação é que as crianças com febre acima de 38 graus ou alguma infecção sejam avaliadas por um médico antes de receberem as gotinhas. A vacina também não é recomendada para quem tem problemas de imunodepressão. Para informações sobre locais de vacinação e horários de funcionamento dos postos, os pais devem procurar a Secretaria de Saúde do seu município. Não vai esquecer, hein?